Olá, humano! Neste vídeo você vai ver que existe uma fascinante relação entre matemática, linguística e neurociência. Nesse vídeo, o convidado é o Rafael. O Rafael faz doutorado no grupo de neurobiofísica da USP. E aqui ele vai estar falando sobre as áreas que levaram ele a fazer a pesquisa que ele faz hoje. Então você perguntou algum tema para eu falar. Só que ao longo dos anos eu fui estudando de um monte de tema, um pouquinho de coisa que interessando tinha a ver, mas de nenhum sou super profundo. Mas tem um monte de relação entre eles que foram andando, fui caminhando. Então desde falar sobre como eu cheguei nas minhas motivações de hoje. E tudo começou lá atrás, com um livro que hoje minha esposa, na época minha namorada, me deu. Chama Metamática. Aquele livro ali. Fala metamatemática, lembra metafísica, parece que vai ser um monte de parafernália. Mas metamatemática é uma área super séria da matemática. Usar matemática para usar os próprios limites da matemática. Você encara matemática como sistema lógico. Você pega a expressão 2 mais 2 igual a 4 e isso faz parte da matemática. Agora estudar a veracidade disso, se isso é verdade ou não, isso é metamatemática. Você aplica a lógica e as regras matemáticas em cima da própria matemática, conforme a lógica. Isso surgiu no fim do século XIX com o Hilbert. Ele queria formalizar toda a matemática em axiomas, deixar de ser... Ah não, cada um pega uma expressão, vai fazendo um teorema e colocar... Não, a matemática tem essas bases, as axiomas fundamentais que ninguém discute. E tudo é construído em cima disso. Tudo são teoremas e conclusões em cima de proposições lógicas básicas. Que é a forma como toda lógica devia ser construída. E no meio desse desenvolvimento, o Gettle, ele provou uma coisa que chama teorema da incompletude. Que é um problema sobre qualquer sistema lógico em lógica clássica. Que todo sistema lógico ou ele é finito, então você conhece todas as expressões dele. Ou ele é incoerente, então você chega numa expressão que é ao mesmo tempo verdadeira e falsa, e com ela você prova que tudo é verdadeiro ou que tudo é falso. Ou ele é incompleto, o que significa que tem expressões, pode gerar uma proposição, que é impossível de provar se ela é verdadeira ou falsa. E essa incompletude foi provada inicialmente pelo Gettle, que fez uma demonstração meio complicada, e ela ficou na época um pouco esquecida. Ficou como, ah, um problema que não vamos olhar muito pra ele, porque dá dor de cabeça, né? E depois o Alan Turing, quando ele propôs a máquina de Turing dele, o grande trabalho que ele fez com a máquina de Turing foi escrever um programa, foi usar o conceito de máquina de Turing que prova incompletude. E ele faz o paralelo entre demonstrar um teorema matemático e um programa de computador. Todo teorema matemático é um programa de computador. E quando eu comecei a estudar isso, eu falei, nossa, que coisa louca. Tem um problema da matemática que ninguém olha, porque ele vai dar dor de cabeça, e isso tem a mesma coisa a ver com o computador. E nessa mesma época, nesse mesmo livro, ele menciona uma coisa que se chama Hierarquia de Chomsky, que junta linguística com computabilidade. E o que é isso de Hierarquia de Chomsky? O Chomsky é vivo até hoje, é muito importante tanto como filósofo político como linguista. E ele trouxe a matemática para a linguagem, para o estudo da sintaxe e da semântica. Ele usou teoria de conjuntos profunda e revolucionou a forma de se ver linguagem até hoje. O que é essa Hierarquia de Chomsky? Ele dividiu em quatro categorias, linguagens. A primeira categoria mais geral, tudo, qualquer sequência, qualquer conjunto de strings é uma linguagem. Isso é o mais geral possível. Uma camada acima estão as linguagens dependentes de contexto. E o que é isso? Você pensa na linguagem como regras de substituição. Então lembra que a análise sintática, você tem a oração e divide em sujeito e predicado, verbo, objeto direto, adverbio e assim sucessivamente. Isso são regras de substituição. Pensa como a língua é gerada dentro da nossa cabeça. Então você parte da sentença e você vai substituir sentença por frase nominal ou frase verbal. O exemplo que eu tenho está no inglês, as regras são um pouquinho diferentes, mas a ideia é a mesma. E frase nominal, você pode ou substituir por um substantivo, que vai ser o sujeito, ou um adjetivo e uma outra frase nominal. Então começa a aparecer recursividade. E a frase verbal pode ser só um verbo ou um verbo e uma frase nominal, que vai ser o objeto. E a frase nominal, depois, pode ser uma outra oração, uma oração subordinada. E o problema é que para começar a inserir oração subordinada, você tem que lembrar dos arredores, não é qualquer lugar que você pode colocar. Você tem que lembrar do começo e do fim para voltar ao contexto anterior. Isso é uma linguagem dependente de contexto. Para cima disso tem as linguagens livres de contexto, que é como linguagem de programação. Cada expressão tem significado por si só e o conjunto delas vai dar uma noção semântica. Mas cada um, se você pegar uma expressão, você consegue falar, pertence ou não à língua, sozinha. E atrás disso tem as gramáticas regulares, que é você girar uma palavra atrás da outra. Então, dado que eu falei essa palavra, qual a probabilidade da próxima? E qualquer string gerada dessa forma é regular, é a coisa mais simples possível. E o que isso tem a ver com a incompletude que eu estava falando? Gramáticas dependentes de contexto não podem ser qualificadas, vamos dizer assim, por computadores. Você dá uma string de uma gramática dependente de contexto, pode ser que não exista um problema de computador capaz de, num tempo finito, falar se ele pertence ou não àquela gramática. Então você tem as regras de transformação e você tem string. E falar, ah, se a string é possível ser gerada com essas regras, independente de contexto, pode ser que você não leve. Você pode precisar de uma memória infinita. O Saramago é bom nisso, que ele faz um capítulo inteiro com uma só frase, não põe ponto final. E aí vai colocando oração dentro de oração e significado, e lá no meio remete ao começo, só ser humano é capaz de fazer isso. Então tá, num livro finito, um computador até consegue qualificar, mas ele não consegue pegar significado, ele não consegue ter coerência. Na época que o Turing estudou em completude, ele já tinha esse interesse em linguística. Ele tinha de Chomsky depois, mas já tinha esse interesse. Você já viu Blade Runner ou Imitation Gamer? Nos dois, no Imitation Gamer é mais um nome, mas no Blade Runner tem aquele teste que ele faz, vai fazendo uma série de perguntas, estuda as reações, para saber se é uma máquina ou não. É exatamente isso. A máquina não consegue compreender, chegar ao nível de profundidade. de um ser humano, ela não de fato compreende. Ela pode ter uma conversa com você, mas fala não. Mas ela compreende os meus sentimentos, o meu passado, o porquê aquela resposta foi dada naquela situação. E a ideia é que uma máquina não compreenderia isso. No Imitation Gamer, o Turing propôs esse teste. O teste do Blade Runner, baseado no teste de Turing, ele propõe o seguinte experimento mental. Você tem duas salas isoladas, e você tem duas pessoas que só podem se comunicar por meio de um terminal e um juiz. E as duas pessoas vão tentar convencer para o juiz que elas são seres humanos de fato. Só que uma das pessoas talvez seja um computador. Se para qualquer juiz o computador sempre conseguir convencer que é de fato um ser humano, quer dizer que esse computador tem a complexidade linguística de um ser humano. Comportamentalmente, olhando para as pessoas como caixas pretas, elas são indistinguíveis. O computador é indistinguível do ser humano. Ele tem a consciência de um ser humano. Então seria um teste para medir a consciência do ponto de vista só fenomenológico. Hoje você até tem computadores que passaram nesse teste, mas por pessoas não treinadas. A ideia é que seria um juiz treinado só nesse tipo de tarefa. E eu comecei a ficar muito louco isso de, meu, linguagem que é uma coisa que eu sempre fui mal na escola. Nunca gostei de aula de português, de análise sintática e tal. Isso tem tudo a ver com matemática e com consciência, que eram os problemas que eu sempre me interessei, que eu entrei aqui no grupo, porque eu gostava de neurociência, questão de onde vem livre-arbítrio, consciência, sentimento. Existe um caminho por isso dentro da linguagem, da matemática. E eu comecei a juntar com as coisas que eu já fazia. Eu trabalhei um pouco com o Siri, trabalhei um pouco com o Peixe Elétrico. Eu, Peixe Elétrico, para explicar para o canal, é um peixinho pequeno. Eu falo elétrico, mas ele não dá choque. Ninguém sente o choque dele. E ele usa, gera impulsos elétricos em volta dele. Depende da distorção desse pulso pelos objetos, ele enxerga. Então, isso seria um sentido automático. Mas com dois peixes, eles também um modulam os pulsos do outro, que seria uma forma de comunicação. A gente chama de eletrocomunicação. E eu já tinha interesse em estudar isso, que eu acho legal, porque o peixe é um modelo para um neurônio. Os pulsos são muito parecidos. Dois neurônios, um modulando o sinal do outro, é como se fosse uma sinapse. Então, eu tinha esse interesse. E dentro disso, eu comecei a estudar três áreas que a gente chama de neurociência comportamental. De um lado, você tem a psicologia comportamental, que é entender o comportamento dos animais do ponto de vista só do comportamento. Eu vou considerar tudo dentro dele como uma caixa preta. E eu vou entender como cada estímulo altera a probabilidade de resposta no futuro. No mais grosso modo possível. Do outro lado, você tem a neurofisiologia, ou a fisiologia, que é entender só o funcionamento do animal. E o comportamento vira uma mera consequência disso. E no meio das duas, você tem a neuroetologia, que é a junção da etologia, que é a observação do comportamento dos animais. Foi famoso isso na época do Darwin e tudo. Com a neurofisiologia, que é, dado que o animal tem aquele comportamento, eu consigo inferir de alguma forma qual é a complexidade da rede neural que está por trás disso. E eles dividem comportamento. Então, você tem a coisa mais simples do mundo, que é um reflexo. Então, você bate na perna, ele responde para aquele estímulo. Um estímulo sempre muito específico, ele dá uma resposta muito específica. E aí, para dar exemplo, pensa subindo aqui nesse exemplo, imagina que você tem o seguinte experimento. Nasceu um patinho, você pegou um pedaço de pau e passou na frente dele, e ele virou a cabeça. Bom, um estímulo simples gerou uma resposta simples. Então, será que é um reflexo? Que é uma rede neural ali com meia dúzia de neurônios, que passou um pedaço de madeira, ele vira a cabeça? Bom, pode ser. Então, vamos fazer um experimento. Se o estímulo é super específico, eu descubro que outros patinhos, quando nascem, se eu passar uma pena, um carro, qualquer coisa, ele vira a cabeça. Bom, então não é uma coisa tão específica. Ele está identificando uma classe de estímulos, um objeto em movimento, e está virando a cabeça. Então, a isso eles deram a noção de padrão fixo de resposta, que é parecido com o arco reflexo, só que pega uma classe. Então, você tem um processamento aí que vai envolver vários gânglios, talvez o sistema central mais baixo, ali no bundo, no começo do cerebelo, alguma coisa assim. Só que olhando para os patinhos que eu fiz o experimento, eu notei que eles só fazem isso uma vez, assim que nascem. E depois, eles tendem a ficar perto desses objetos que eu passei na frente deles. Seguem eles, pedem comida. Então, não é que um estímulo gerou uma resposta. Um estímulo único mudou o comportamento futuro. Deu as diretrizes de como seriam os outros comportamentos desse pato. E isso tem o nome de imprinting. Porque a primeira vez, tatuou na cabeça dele, ah, isso é o que você deve seguir. Essa é sua mãe. Aquilo que vem desenhando. O patinho sai seguindo. Mamãe, mamãe. Isso de fato acontece. O Reinaldo tem um documentário de pássaros que eles foram seguindo o fluxo migratório dos pássaros. Só que tem cenas, assim, na cara do bicho. Então, pô, como que eles conseguiram com um avião seguir os bichos a essa distância e incomodar eles? Eles fizeram a preparação desde que os patos nasceram. Quando eles nasceram, eles passaram teco-teco. Na frente deles, pra eles associarem isso com a mãe deles. Sempre os mesmos experimentadores usavam as mesmas roupas pra dar comida pra eles. E aí, quando chegou o momento migratório, eles foram seguindo os pássaros que estavam acostumados com a mãe deles. Então, isso de fato segue pra vida toda. E eu comecei a ter interesse em como juntar isso com a linguagem. No seguinte sentido. tudo veio da seleção natural. Todo esse comportamento a gente estuda sobre a luz da seleção natural. Como aquilo foi positivo pra evolução daquele ser. E a linguagem não deve ser exceção. Em algum momento ela foi selecionada porque era positivo pra gente. É estranho, porque é uma coisa que é muito interna a linguagem. É muito... Serve só pro grupo, você pra você mesmo. De alguma forma, isso teve a ver com a própria evolução da inteligência. Talvez tenha sido um subproduto, talvez tenha sido de fato importante. E se veio da seleção natural, será que outros animais não têm traços da nossa linguagem? Mas que nunca chegaram ao ponto de juntar tudo pra se tornar de fato a nossa linguagem com essa complexidade dependente de contexto e tudo? Ultimamente eu tava estudando sobre isso, eu tava lendo esse livro aqui, A Mente Recursiva. Ele fala sobre isso, sobre como se deu a evolução da linguagem. Em animais, muitos têm vocalização. Eles emitem som de alguma forma que nem a gente. Só que neles é muito diferente. Vocalização em animais, em geral, é uma coisa muito imediata e quase automática com relação ao sentimento. Então ele fala aí do experimento do macaco que tava no grupo, ele achou uma comida e ele queria comida pra ele, ele queria esconder. Só que ele foi incapaz de não emitir o ruído característico de quando ele acha comida. E aí os outros foram ver. E ele colocou tudo na boca e escondeu com as mãos. Então manualmente ele conseguiu fazer o que ele queria. Mas na vocalização não. Aí nesse livro ele especula que a linguagem, como a gente é muito próximo aos macacos, talvez tenha vindo dos gestos e não da vocalização. A gente se comunicava e surgiu uma linguagem de sinais. E depois isso se tornou uma linguagem acústica. Mas aí é uma especulação. Mas os peixes eles não são nem acústico nem gestual. Eles têm eletrocomunicação. Eles emitem sinais elétricos. Você vê que é modulado de acordo com o ambiente. A questão é o quão automático isso é. O quanto você consegue definir a complexidade naquele sentido de hierarquia de Choms, que é essa sequência que eles geram de pulsos individuais. Tem a complexidade de uma linguagem livre de contexto, depender de contexto, regular. eu consigo fazer um modelo que mimetiza para o peixe essa linguagem? Um programa de computador consegue enganar um peixe de que é um peixe de verdade? Fazer um teste de turino em um peixe? E tem ainda a questão de que é multiplexado. Então, além de se comunicar, ele se localiza por isso. É uma forma de visão. E isso deve ser muito automático. Então, como funciona essa mistura com sentido que é provavelmente completamente automático, uma coisa que demanda variação e complexidade para que haja comunicação. Comunicação pode haver com variação. E é isso que foi levando para o tesão que eu tenho hoje do trabalho de como que o quanto o peixe tem dessa linguagem. O quanto isso pode ser chamado de linguagem. Você pega em filosofia da linguagem, ninguém vai falar que animal tem linguagem. Linguagem tem ser humano. Animal tem comunicação. Porque linguagem você tem que usar um conjunto de meios finitos para expressar uma infinidade de ideias. Não lembro o filósofo que falou isso, mas é um cara famoso na filosofia de linguagem. Porque a ideia é um animal não escreve um livro. Eles se comunicam para aquilo imediato que eles precisam. Então, atua em perigo, emite um sinal de perigo e os outros vêm. Ou quero comer, ou aponto para ver se alguém vai me ajudar. No caso, eu tenho um experimentador, macaco faz muito isso. E é isso que me levou até lá. O Rafael ele é co-orientador da Andressa e por isso eu prefiro que ela fale sobre a formação acadêmica dele. Pode ser, Andressa? Pode sim. Bom, o Rafael ele tem graduação em ciências físicas e biomoleculares na USP e atualmente ele faz o doutorado direto dele também na USP. Só que o doutorado dele é um doutorado sanduíche, ou seja, parte dele ele faz aqui e parte fora. E atualmente ele está lá em Nova York, na Hunter College. Se você quiser saber sobre a pesquisa dele, é só você olhar aqui na descrição que vai estar o currículo. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like e se inscreva para acompanhar nosso trabalho. Muito obrigado pela atenção e que a neurociência esteja com você!